Ciclista foi atropelada por carro na manhã desta terça-feira na Vila Industrial, em Toledo. A jovem de 23 anos conduzia bicicleta elétrica pela rua Carlos Barbosa e a mulher trafegava com o automóvel modelo Ford Fiesta pela mesma via, entretanto no sentido contrário. E quando a condutora do Fiesta realizou conversão à esquerda para acessar a rua 13 de abril, aconteceu a batida. O corpo de bombeiros foi acionado e atendeu a jovem ciclista, entretanto ela dispensou ser encaminhada para atendimento hospitalar. KTV, um portal diferente. KTV, um portal diferente.